Existem alguns animes que marcaram a nossa infância, que na verdade a gente nem sabia o que era anime, a gente chamava de desenho mesmo, que são muito nostálgicos e por algum motivo a gente acaba não lembrando dele. E esse é um caso que aconteceu comigo, talvez aconteceu com você, que é do Viewdiful Joy. Você se lembra desse anime Viewdiful Joy? Que na verdade é um derivado de um jogo que foi lançado lá em 2003 e em 2004 fizeram um anime lá no Japão de Viewdiful Joy e depois em 2005, 2006 foi importado para o mundo inteiro. Era a história onde o Joy e sua namorada Sylvie eram sequestrados, na verdade ela era sequestrada por um vilão de um filme que eles estavam assistindo. E aí o Joy entra nesse filme também para resgatar a Sylvie. Isso aqui tem muita nostalgia, principalmente por essa música que está tocando, que é a música da abertura do anime. E se você se lembra e bateu uma nostalgia muito gostosa na sua infância assistindo o Viewdiful Joy, deixa o like e comenta aí. Obrigado. Obrigado.